Fala Sclovers, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Lucas. E hoje a gente vai conversar sobre uma equiveria que, assim, entre coloração, eu acho que é uma das equiverias principais, é uma das equiverias que tem uma coloração mais bonita, na minha opinião. Porque eu gosto de equiveria vermelha, e essa plantinha que a gente vai conversar hoje praticamente é a mãe das equiverias vermelhas, né? Ela que deu origem a várias outras plantas vermelhas, e eu vou conversar e vou mostrar alguma delas pra vocês. Muita gente fez híbrido dessa planta, usando essa planta, através das flores e tudo mais. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho também, que eu sei, eu não sou um grande expert em hibridade, mas eu entendo brevemente sobre, pra poder explicar pra vocês também. E aí eu vou mostrar a plantinha e vou mostrar alguns híbridos que eu tenho desta planta. Existem outros mais, existem híbrido do híbrido, porque pegam já flores do híbrido que já existe, aí misturam com outras plantas. Com certeza usaram essa suculenta pela coloração dela, ser, assim, única. E com certeza já devem ter misturado com outras plantas que a gente não tem catalogado. Eu tô mostrando essas porque eu sei que já estão catalogadas em sites, como no Crassula CI, que é um site que a gente usa pra identificar as suculentas. E lá já tem, né, a identificação dessas daqui que eu vou mostrar pra vocês, tudo certinho, tudo catalogado. Então a gente sabe que o parentesco dela vem da nodulosa. Uma das partes é a equeveria nodulosa. Então vamos lá ver quem é essa plantinha mais de perto e os híbridos que eu tenho dela. Bora! Bom, é dessa menina que a gente vai conversar hoje, que é a equeveria nodulosa. Esse é o meu vasinho de equeveria nodulosa. Ela fica lá no pallet, então é por isso também que ela tá com esse formato, né, desse jeito, porque normalmente ela fica mais tombadinha e ela cresce de uma forma pra buscar a luz, né. Então se ele fica mais assim, ela vai tá reta. E é também por isso que ela está desse jeito, extremamente pigmentada, extremamente estressada, porque também não é um vaso grande, né, a gente sabe que é um pote 12. E olha só como ela fica, extremamente pigmentada e avermelhada. Linda essa planta, linda, linda, linda. E é exatamente por isso que as pessoas usam ela pra fazer híbridos. Esperam, né, ela dar as florezinhas. Aí faz aquela troca de pólen entre uma planta e outra. E faz a germinação das futuras sementes que vão sair das florzinhas. E aí é a sorte, né, pode vir diversas coisas, como não pode vir nada também. Fazer híbridos não é uma tarefa fácil, uma tarefa que requer um certo tempo de pesquisa sobre, porque não é toda planta que a gente pode fazer essa cruza. Mas de modo geral eu já vi bastante amigo meu fazendo e dando certo, né. E essa daqui é uma das plantinhas que as pessoas mais gostaram de usar pra fazer híbrido exatamente pela essa coloração que ela tem única, né. Dificilmente outra suculenta vai ter esse tom, esse formato de desenho na folha. Então a gente vai precisar prestar atenção justamente no desenho que o vermelho forma na planta. Tá vendo que ele faz várias linhas, né. Então isso daqui é uma das maiores características da planta. E é também isso daqui que passa pras outras plantas também, né. Esse desenho, esse formato de folha e esse desenho, né, de avermelhado. Essas linhas avermelhadas, esses riscos avermelhados que a nodulosa costuma ter na planta. E olha, assim, se você olha lá de baixo, ela é uma cor, assim, completamente diferente. Agora se você olha por cima, ela é mais acinzentada, tá vendo? Que ela tem uma coloração super diferente. Eu acho essa planta maravilhosa, gosto muito dela. Então vamos pro primeiro híbrido dela, que eu acho que é o mais conhecido, o mais difundido com certeza no Brasil e no mundo, que é a Equeveria Pinted Frills. Equeveria Pinted Frills. Super conhecida. A minha tá pequenininha porque eu tava retirando umas folhas dela aqui do caule, porque ela tem um funguinho que dá na folha. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu tirar uma folha. Ó, essa folha tá saudável. Mas tá vendo aqui, ó, esse pontinho preto? É um funguinho meio estranho, eu tô tentando ver o que que é isso. Mas é uma planta que se multiplica extremamente fácil, né. Que a gente já sabe, é uma planta extremamente difundida, ó, com um brotinho no caule. Aqui, ó, eu joguei uns, um, uma haste floral, essa haste floral aqui, ó, e aí já foi arrancando, já foi dando bebês, ó, bebê da Pinted Frills. E lembra que eu falei pra vocês? Pra vocês se atentarem ao desenho da folha, ó, a Pinted já é com esse desenho, né, com esse desenho, com esse risco na folha, ó. Tá vendo? Comparando uma ao lado da outra, a gente já vê essa característica da risca avermelhada na folha. E eu acho que dos híbridos é o mais difundido com toda certeza. Que todo mundo na coleção, provavelmente, já começou com uma dessa, com a Pinted. E não é pra menos, é uma planta muito bonita. É uma planta que fica com uma coloração muito mais avermelhada do que essa minha. Como eu disse, eu tô tratando ela, né, então ela tá, não tá tomando tanto sol mais. Você pode ver que até a mudinha aqui, já tá com uma coloração mais fiel que ela fica, ó. Tá vendo? Ela fica bem mais avermelhada. E como eu já falei, é uma planta de sol pleno. É uma planta de extrema facilidade de cultivo. Sim, zero problemas. Eu mesmo só estou tendo esse problema, mesmo com esse funguinho, que eu não sei o que que é, na real. Tem várias outras plantas que estão assim aqui em casa. E eu ainda não decidi, não sei como fazer pra curar. Não faz tão mal pra planta. A planta só fica com as folhas um pouco mais sensíveis. Mas não mata a planta. Não perdi nenhuma, aparentemente, por isso. Ela é muito linda. Gosto muito da Pinted. Eu tenho várias, várias mudas dela aqui em casa. Eu acho linda. Então vamos pra outra, que também já é bem conhecida. Que é, é uma Pinted também, só que é a Pint Beauty. Pint Beauty. Olha só. Como ela já aparece mais com a nodulosa ainda. Eu vou sempre deixar a nodulosa aqui, que é pra gente ir sempre comparando, né. Olha, você pode ver os desenhos, né. Olha, essa daqui já tá bem pigmentada. Essa daqui ainda não. Então, olha, você consegue ver os dois, as duas linhas. E olha só. Ali, as duas linhas também. Ó. Aqui e ali. É essa a beleza de você usar a nodulosa pra fazer híbrido. É você trazer essa coloração pra diferentes formatos de planta. Essa daqui, ela se parece mais com uma Equeveria, né. Mais com uma Roseta. E é isso também que dá o legal de misturar, né. Porque a gente vai conseguindo umas variações que ficam incríveis. Porque a nodulosa, ela tem essa característica de formar arvorezinha. Ela não vira muito uma Roseta. Mas é uma arvorezinha cheia de bebês. A Pinted Beauty já não. Ela já forma uma Roseta bonita. Apesar de estar sempre com um caule assim, ó. Ela nunca tá compacta a terra. Ela sempre fica com um caule mais dessa forma. Mais compridinho assim, ó. É que a minha está um pouco demais. Porque ela estiolou um pouquinho. Porque ela está recém-decapitada. Então ela estava enraizando aqui na sombra. Agora que ela voltou para a exposição solar. Que ela deve ser exposta, né. Bastante sol. Também tem uma outra variação dessa daqui. Que é a Equeveria Maruba. Mas eu não vou ter aqui pra mostrar pra vocês. Eu tinha ela. Mas eu acabei perdendo. Aconteceu um fungo nela. Ela simplesmente morreu. Aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre essa planta. A Maruba. E sempre falam que ela é super delicada. Exatamente por isso. Porque dá um fungo nela e ela morre. E aconteceu com a minha. Ela não deu um fungo de podridão. Ela deu um fungo que seca. Aí quando eu fui ver. A planta já estava completamente seca o caule. E aí eu não consegui salvar a minha Maruba. Mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Só pra vocês saberem como ela é. Que é basicamente essa planta aqui com verruga. Elas são super parecidas. Mas essa daqui que é a Pint Beauty. Ela não dá verruga. A Maruba dá verruga. É basicamente essa a diferença de uma pra outra. Então vamos pra outra. Que é uma também. Essa daqui não tem identificação. Ela chegou pra mim apenas como híbrida da Nodulosa. E pode ver que ela já tem um formato mais de rosetinha. Se comparado com a Nodulosa original. Com a espécie. Ela já tem um formato mais de rosetinha. E olha os desenhos. Estão sempre presentes. Olha que bacana. Essa daqui obviamente que é bem mais sutil. Mas ainda assim está presente os desenhos característicos da Equeveria Nodulosa. Essa daqui também acarretou a garrinha que tem na ponta. Tá vendo? A garrinha na ponta da folha. Que também tem na Nodulosa. Olha aqui. É uma planta também linda. Não tem identificação própria. Como eu já falei pra vocês. Ela chegou aqui pra mim apenas como uma híbrida da Nodulosa. Como a outra que eu vou mostrar também. Que eu já vou colocar aqui do lado. Que a gente já compara as três. Que é essa daqui ó. Deixa eu pegar. Ó. Também veio como uma híbrida da Nodulosa apenas. E olha só. Como eu falei pra vocês. Presente o desenho avermelhado nas folhas. Essas duas aqui se parecem mais. Uma com a outra. Mas essa daqui tem uma folha mais grossa. E uma folha mais larga do que essa. Essa daqui tem uma folha mais fininha e mais pontudinha. Mas ambas vieram como apenas híbrida da Nodulosa. Não tem uma identificação certa. Olha só. Ela é linda. Elas são lindas, né? Eu acho maravilhosa. E as duas estão assim mais murchinhas. Um pouco menos pigmentada. Porque as duas estão recentemente decapitadas. Faz pouco tempo que eu replantei. Se eu puxar. Acho que elas até... Ó. Tá começando a enraizar agora. Essa daqui também. Eu não vou mexer muito no substrato. Pra não estressar a planta, né? Mas as duas vieram como híbridas da Nodulosa. Não tenho a identificação. Mas isso não faz com que a planta seja menos bonita e menos especial. Amo. Como eu já falei. Amo as híbridas de Nodulosa. Pode vir 500 aqui pra mim que eu não vou me importar. Amo. Amo, amo, amo. Tem outra também. Que já é uma grandona. Que é essa daqui, ó. Essa daqui é uma híbrido. Que veio lá do meu amigo André Emer. Que é uma planta sensacional. Essa daqui, gente. É uma híbrida da Nodulosa. Junto com a Equeveria Cante. Então tá vendo como ela assume o formato da Equeveria Cante. Mas com a coloração da Equeveria Nodulosa. Olha só. Olha o dorso da folha. Também tem a pigmentação vermelha presente. Obviamente bem menos, né. Mais sutil. Algumas folhas estão mais estressadas. Então acaba aparecendo mais esse tom avermelhado. Porém, o formato é basicamente o formato da Equeveria Cante. Olha que linda. Olha que especial. Ela também fica mais esbranquiçada. Como a Cante. Mas a minha não tá. Porque acabou de tomar chuva também. Então ela tá molhadinha de chuva. Mas ela também é mais esbranquiçadinha. Do que... Ela tem mais pruína presente na folha. Se você chegar aqui no meio. As folhas mais novas você é capaz de ver. Mas eu acho que não vai conseguir porque ela tá molhada, né. Então essa pruína acaba apagando um pouco. Olha só o desenho na folha. Que a gente fala. Que é característico, né. Da Nodulosa. E é uma planta sensacional. Linda. E fica gigantesca, né. Fica grande. Eu preciso até replantar a minha. Fazer uma decapitação pra renovar as raízes. E replantar num vaso maior. Pra ela ter um diâmetro maior. Pra ela crescer mais. Mas é uma planta que eu amo de paixão. Linda, né. Temos mais? Temos mais. Uma outra que chegou recentemente pra cá. Tá pequenininha ainda. Estamos nos cuidados ainda com ela. Que é a minha Equeveria João Daniel. João Daniel. João Daniel. Que também é uma híbrida da Equeveria Nodulosa. Você pode ver a coloração e o desenho da coloração. Que é o mais importante de se analisar. Olha só. Em todas as folhas. A minha tá pequenininha ainda, né. Tá em fase de crescimento. Mas a gente já consegue ver principalmente essa pigmentação avermelhada que a gente tem de característico da Equeveria Nodulosa. Olha, a gente consegue ver aquele desenho característico, né. O risquinho no centro da folha. Olha só. A pontinha na ponta da folha também. Que como eu já falei é uma característica da Nodulosa. E é uma planta que eu acho, assim, maravilhosa. Gosto demais da Equeveria Juan Daniel. Juan Daniel. Juan Daniel. É. Nome pouco importa, né. Pra beleza que a planta tem. É só mesmo pra gente saber a identificação. A pronúncia a gente deixa pra quem sabe. Eu não sei. Tá aqui então. Se você não sabia, a Joand Daniel é um híbrido de Equeveria Nodulosa. E eu tenho uma variação de Equeveria Nodulosa também. Que é a Nodulosa Enana. Aí eu trouxe dois vasinhos aqui pra gente comparar. Esse aqui são as minhas matrizes. São três rosetas. Eu tenho uma rosetinha menor aqui. Uma maior e uma média. E aqui eu tenho este vaso que tá no tempo, tomando chuva. Que já está menos estressado. Então você vê que a coloração já muda bastante, ó. Então a coloração da Nodulosa, pra ela estar bem colorida, ela precisa estar estressada. Coisa que essa daqui já não tá tanto. Ela tá na chuva, então tá bem hidratada. O vazinho também não tá tão pequeno pra ela. E olha só. Então a coloração acaba não assumindo, né, tanto a coloração. Comparado a essas daqui, que foram decapitadas recentemente também. Então elas não estão com tanta raiz. O substrato eu não faço tanta rega. Exatamente por isso, por ela não ter tanta raiz. Então eu fico com receio de regar muito e acabar apodrecendo. Então eu controlo mais a rega de planta recém-decapitada. E por isso que ela vai ficando mais estressada dessa forma aqui. Nessa daqui também a gente consegue ver claramente a pigmentação vermelha nas folhas. Porque, né, fica bem forte. Olha só. O desenho é maravilhoso. Eu acho sensacional. Olha só, gente. Ah, eu acho muito bonito. Muito, muito bonito. E é a Echeveria nodulosa enana. Enana vem de pequeno. Então elas são rosetas pequenas. Pode ver que ela não fica tão grande. E ela também assume essa característica de caule mais comprido. Tá vendo? Isso aqui não é esse olamento. Isso é característico da planta. E aí também já vai nascendo bebezinhos no caule, ó. Outro bebezinho. É uma planta bem generosa, de modo geral. Mas eu acho uma planta um pouco delicada. Então tem que ficar de olho nela. Essa daqui eu fiz a decapitação recentemente. E aí agora está adaptando aqui. Está crescendo no vazinho. Então a gente finaliza com essa lindinha aqui. A Echeveria nodulosa enana. Tem uma outra nodulosa. Essa daqui não é aquela nodulosa que a gente encontra no mercado, que é mais baratinha. Ela tem uma coloração diferenciada. Eu não sei se é um híbrido ou se é a nodulosa pura, né? Mas eu sei que existe outra que é muito parecida com essa aqui. Só que ela não fica com essa intensidade de cor. Ela fica bem mais suave. Que é aquela que a gente encontra normalmente nos mercados, né? Que é uma mais baratinha. Essa daqui eu já paguei um pouquinho mais caro nela. Foi de uma outra colecionadora. Que é exatamente por isso que eu quis. Porque era uma planta bem diferenciada. Que não se parece com aquela do mercado. Porque ela fica muito mais pigmentada, né? Pode ver que ela fica bem, bem colorida. E a parte da frente ela não fica verde. Ela fica cinza. Ela fica bem acinzentada. É uma planta bem diferenciada. Existem outras plantas aqui na minha coleção que tem tons avermelhados. Mas eu não vou trazer aqui pra vocês. Porque eu não tenho certeza se ela é um híbrido de Echeveria nodulosa. Então, se eu não tenho certeza, eu não vou passar essa informação pra vocês. Eu só vou passar a informação que eu tenho certeza. Que o parentesco qual deu origem à planta, um dos parentescos, né? É a Echeveria nodulosa. Que foi o caso de todas essas que eu mostrei aqui pra vocês. Então é isso, Suculovers. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido como funciona mais ou menos essa história dos híbridos. A gente sempre vai escolher uma Echeveria, uma planta, no modo geral. O que a gente quer é que aquelas características das plantas se prossigam. Por exemplo, se eu quero uma planta com os tons da Echeveria nodulosa e com verruga. Eu posso misturar a nodulosa com uma Echeveria barambold. Posso misturar com uma Echeveria haindrops. Posso misturar com uma Echeveria gigante, por exemplo. Como a Virginia Lee ou como a Caronculata. Por exemplo, a Caronculata mesmo deu origem a dezenas de Echeverias verruguentas. Exatamente por fazer esse híbrido. Misturar o pólen de uma planta com a outra. E fazer a germinação futura dessas sementes. Não é um processo simples, mas é um processo que dá certo e funciona. Já tenho vários amigos que fazem isso em casa. Mas é aquele trabalho de abelhinha, sabe? É muito delicado. Você tem que fazer essa troca de pólen entre as flores. Depois colher o fruto, que ela vai virar um frutinho. Aí desse fruto vai ser a semente. Aí a semente você faz a germinação. Aí a germinação você espera o crescimento. E é um processo lento, é um processo longo. É um processo que nem sempre, sei lá, de mil sementes, uma vai pra frente e chega a fase adulta. Sabe? Realmente é bem complicadinho, assim. Não é tão fácil. Mas que funciona. Que dá certo. Já vi vários amigos meus fazendo híbridos. E super funciona. Se você gosta, se você tem paciência pra isso, vale a pena dar uma estudada maior. E testar aí na coleção. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui pra vocês um pouquinho dos híbridos dessa planta que eu acho sensacional. Gosto demais. A equeveria nodulosa é uma das primeiras plantas que eu tive na coleção. E aí quando eu soube dessa gama, dessa variedade imensa que ela trouxe pros criadores, né? Pros colecionadores de suculenta. Com essas colorações incríveis. Se tornou com certeza uma das plantas mais especial pra mim, porque eu acho as suculentas avermelhadas as minhas mais, assim, as preferidas. Então, se você é como eu, um apaixonado por equeveria vermelha, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante pro canal crescer. Se inscreva no canal caso você ainda não é um inscrito. E ative o sininho pra receber a notificação toda vez que sair um vídeo novo. Siga o canal Sclover nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. E comenta aí embaixo de todas essas híbridas que eu mostrei pra vocês qual foi a sua preferida. Comenta aqui, ó. Quero saber se o gosto de vocês batem com o meu. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, Sclovers. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus